Estamos aqui com o Antônio Vidal Júnior, o nosso palestrante da primeira noite do CIMAD. É um prazer estar aqui na escola que eu formei, na escola em que eu estudei. Fui da primeira turma de administração aqui da escola e agora voltando aqui como palestrante. É um negócio muito emocionante e que me dá muito prazer. Gostaria de agradecer a oportunidade ao professor Fale que me fez o convite. E foi ótimo rever meus ex-alunos, meus amigos. E a palestra, eu procurei mostrar pra quem nos prestigiou que empreender é fácil. O difícil é prosperar. O difícil é continuar. E como se faz pra prosperar? Estudando, se preparando, usando ferramentas da administração que a gente aprende na escola. Quando você se capacita, com certeza as coisas tem mais chances de darem certo. A ideia foi essa. Mostrar pras pessoas, eu pude mostrar um pouco da minha experiência. Eu sou empreendedor há mais de 30 anos. Já fiz muitas coisas. Que a partir do momento que eu me capacitei, as coisas passaram a funcionar melhor e a dar o mais certo. Você acha que através das suas experiências que você mostrou pra gente aqui hoje e através das ideias que você mostrou para o público, irão surgir novos empreendedores na cidade? Com certeza, com certeza. E isso que a gente busca, a gente enquanto professor, enquanto empreendedor, é despertar essa chama na tenda pessoa. De imaginar se ele pôde, se ele fez, eu também posso. E aí como é que eu vou fazer? Volta a falar, se preparando, estudando, pesquisando o mercado, pesquisando os clientes. Aí sim, com certeza, ele vai ser um bom empreendedor. Foi uma experiência pra mim fantástica. Eu com certeza também ganhei, né? Porque essa é uma experiência que a gente leva pro resto da vida. É fantástico e enriquecedor. Então, muito obrigada pela sua presença. A gente aguarda você nos próximos dias do CIMAT, pra estar prestigiando os próximos eventos. E agradece muito a sua presença. Muito obrigada. E agradece muito a sua presença.